Eu vou levantar uma polêmica saudável aqui, eu espero que seja, porque essa discussão toda sobre a legitimidade da prisão do Alan dos Santos ou não, faz a gente encarar também um fato incômodo. A justiça no Brasil definitivamente não é pra todos. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, ontem falei um pouquinho aqui sobre essa tão discutida a diferença entre liberdade irrestrita de expressão e responsabilização quando você usa a sua liberdade de forma ilegal, não vou perder meu tempo explicando isso, eu tenho liberdade pra chamar qualquer pessoa que eu quiser de caloteira, de ladra, de praticante de zoofilia, o que eu quiser, mas depois que eu falar, eu posso, digo eu posso porque a pessoa que eu ataquei pode entender que eu só disse verdades e nem mexer comigo, mas eu posso responder aos rigores da lei de acordo com cada artigo em qualquer código ou na constituição brasileira. É a constituição quem diz de forma explícita que formar grupo pra tentar destituir poderes da república, juntar uma galera na frente do STF com faixas, por exemplo, num 7 de setembro, por exemplo, esperando um salve das forças armadas e falando em entrar com o caminhão e tudo e arrancar os ministros na porrada lá de dentro, por exemplo, isso seria crime. É por falas desse tipo contra o STF que o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson e agora o Alain dos Santos estão indo pra cadeia. No caso do Alain dos Santos é sempre bom lembrar que houve uma investigação da Polícia Federal e que a Polícia Federal confirmou a suspeita de crimes, não foi o xandão sozinho. Mas também não vou entrar aqui nessa outra polêmica que é, pode o STF sozinho mandar investigar, mandar prender e julgar? Porque não é esse o ponto, pelo menos do vídeo de hoje. Eu não sou jurista e sempre corro o risco de falar bobagem. Tem ótimos canais no YouTube só sobre o aspecto jurídico disso tudo. Aliás, por não ser o direito uma ciência exata, vai ter gente contra e a favor. Você pode até escolher seu lado do debate, só do debate, porque na hora de julgar, a autoridade competente não vai dar a mínima pra sua ou pra minha opinião. Mas eu quero chamar a atenção pra como esse país é todo zoado. Até quando se trata do cumprimento da lei. E isso tem um impacto gigante nas nossas relações interpessoais e, claro, na política. Um ótimo exemplo é o do juiz Sérgio Moro com o seu condenado predileto Lula. Olha, o STF entendeu que o Moro foi um juiz parcial. As condenações dele foram canceladas e o Lula foi solto. Agora veja que curioso, e aqui, repito, é a minha reflexão de cidadão comum. No caso Moro vs Lula, se o Lula foi condenado de forma irregular, isso quer dizer que ele não deveria ter passado quase dois anos na cadeia. Concorda? Veja que eu nem tô falando sobre culpa ou inocência. O julgamento teria sido zoado. Vazamentos seletivos, conversinha com acusação, cerceamento do direito de defesa. Isso tudo foi uma caca tão américa que a Lava Jato, que se apresentou ao país como uma promessa de justiça ampla, acabou desmoralizada. Então, onde isso nos leva? E é aqui que eu quero chegar pra depois a gente desenvolver a coisa. Ora, se o Moro errou com Dallagnol e quem quer que seja, esse erro teve custos gigantes pro país. Pode ter, eu digo pode ter, porque a gente tá falando de uma realidade alternativa, pode ter mudado o curso da história política do Brasil. Lula, ministro da Dilma, poderia ter salvado o mandato dela. Lula, fora da cadeia, poderia ter sido eleito. Então esse erro, né, considerando que o STF confirmou a caca do Moro, e eu tô falando da coisa sob o aspecto legal, tem uma consequência grave. A segunda, também bastante relevante, é que se o julgamento foi parcial e serviu a um propósito político, isso custou quase dois anos da liberdade de um idoso de mais de 70 anos, o Lula. Então, sério, sem entrar no mérito, eu vou fazer uma pergunta. Como pode uma sucessão de atos errados dessa gravidade ficar por isso mesmo? Aí o Lula sai, como se nada tivesse acontecido, é pré-candidato com vistas a 2022, e o Moro, por outro lado, depois de ser ministro do cara que ele ajudou a eleger, vai advogar no exterior, volta pro Brasil, lança livro, e tão falando nele aí como terceira via, ou pelo menos candidato a senador. Não te soa estranho, não? Não fica parecendo que falta um fechamento? Você pode ser morista ou ser lulista. Isso tem cara de fim da história? Falando em história, como essa história vai ser contada no futuro? É sobre isso, meu vídeo. Vamos falar do caso do Bob Jeff, do Zé Trovão, que se entregou pra polícia, e do Alando Santos. Com todo o respeito àquela simpatia de cantor que é o Sérgio Reis, as ameaças que ele fez foram menos violentas que as do Zé Trovão. Não tô pedindo a prisão do Sérgio Reis, pelo amor de Deus. Deram o nome de pavilhão lá no Hospital do Câncer de Barretos pra ele. Mas ele disse, antes do 7 de setembro, que se reuniu com o presidente do Senado e, vou ler, enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília, e não saímos de lá até isso acontecer. Uma semana, dez dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, não tirarem os ministros do STF. Nós vamos invadir o STF, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Olha, aqui ele tá falando de gente bancando manifestantes por 30 dias e tá ameaçando com mais veemência que o tal do Zé Trovão, ou tanta veemência quanto, o que me leva ao presidente da república e sua família. Eu tô usando o exemplo do Sérgio Reis, como usei o caso do Moro, pra dizer que somos verdadeiramente uma republiqueta de bananas difícil de entender. É por isso que o presidente faz o que quer, diz o que quer, fez o que fez no 7 de setembro e ficou por isso mesmo. O presidente divulgou as manifestações contra o Supremo, atraiu milhares de participantes, discursou em dois eventos, na Paulista lotada e em Brasília. Na Paulista chamou Alexandre de Moraes de canalha, disse que não ia cumprir ordem do Supremo. Aí uma cartinha mal redigida do Temer, resolve tudo? Veja que aqui eu tô falando só de Supremo e Alexandre de Moraes. Mas e o Braga Neto? E os chefes das Forças Armadas ameaçando os senadores da CPI da Covid? E o Jair Renan? Um frango que mal saiu das fraldas ameaçando a CPI com armas no Insta dele. E o Braga Neto ter sido apontado como chefe do gabinete paralelo e não ter sido sequer convocado pra depor na CPI, quanto mais indiciado, pra não milindrar os militares. Em resumo, por que uns são blindados, outros não? Eu sei que no caso do Alain dos Santos o conjunto da obra conta. Mas quantos outros continuam aí impunemente e todo santo dia espalhando mentiras que matam nos canais de redes sociais e até em concessões públicas de rádio e TV? Esse país tá caótico. Eu falo muito de Bolsonaro aqui porque é o pior de todos, é um atraso de vida e tá no poder. Mas a gente tem problema demais pra resolver antes de verdadeiramente começarmos a melhorar as coisas. Já falei aqui da apatia do povo, Mas eu acho que uma das razões é que a gente mal tem tempo de absorver as coisas. Os últimos discursos do Paulo Guedes são delirantes. Falam de um Brasil que só existe na cabeça dele. Ou na estratégia de gerar matéria positiva pra alimentar a rede de militância. Num áudio vazado, semana passada, pelo banqueiro André Esteves, ele fala do Banco Central e do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, como se mandasse no país, ele, o André. E pelo visto manda, né? É por isso que a prisão da Alain dos Santos ou do Zé Trovão não me empolga. Quem são eles na fila do pão? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. A pandemia ainda tá aí, se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.